Daniel Toledo, que é advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional. Daniel, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Daniel Toledo, falar sobre a tentativa de migrar, que está cada vez mais latente nos brasileiros, e parece-me que já tem dificuldade, inclusive, para visto de turismo, é verdade, Daniel? É verdade. Muitos vistos de turismo sendo negados, muitos vistos de estudantes também sendo negados, e a gente vê que cada vez mais a malha da peneira da imigração vem ficando fina e vem separando realmente quem eles querem e quem eles não querem dentro dos Estados Unidos. E quem eles querem e quem eles não querem, Daniel? Boa pergunta. Eles querem, obviamente, o turismo. Eles querem as pessoas que vêm com um propósito específico de turismo, pessoas que vêm para ver o Mickey, pessoas que vêm para gastar dinheiro, pessoas que vêm para passear pelo país e depois voltar para o país de origem. Quem eles não querem? As pessoas que têm perfil e intenção de ficar definitivamente. Eles sabem que no Brasil nós estamos numa questão de crise política muito grande, a economia do Brasil não está das melhores já faz algum tempo, muitas empresas fecharam na pandemia, o nível de desemprego está alto ainda, apesar de ter caído esse ano. E a gente pode até falar horas aqui com relação a essa questão do desemprego, porque nós temos mostrado aí um número que é positivo. Sim, obviamente, caiu dois pontos percentuais, quase três pontos percentuais de 2020 para cá, mas nós estávamos na pandemia. Se nós pegarmos aí o índice de desemprego de 2019, ele é um ponto percentual só menor. Então, quer dizer, nós tentamos aí recuperar o que nós perdemos na pandemia, mas não quer dizer que houve uma maior oferta de emprego. E esse tem sido o grande problema do país que tem ecoado aí internacionalmente. As empresas que fecharam a pandemia, infelizmente, quebraram de vez. Elas não abriram de novo e isso tem causado um problema grande no país. Daniel Toledo é advogado da Toledo e advogados associados especializado em direito internacional, conversando com a audiência Jovem Pan. Daniel, boa semana, obrigado por estar conosco.